Você sabia que o arsênio já foi considerado o mestre dos venenos? Isso há alguns séculos atrás. Mas por que você está falando isso, Pedro? Porque eu quero falar para vocês hoje sobre o brown rice e sobre o white rice, que é o arroz branco e também o arroz integral. O arroz é considerado um dos alimentos que possuem maior quantidade de arsênio. Isso porque a plantação de arroz é feita, ela é plantada em meio à água. Quem é que conhece uma plantação de arroz? Você já viu uma plantação de arroz? Pois é, a plantação de arroz fica meio que submersa na água. E isso favorece a diluição do arsênio que existe na terra, vindo para a água e a planta absorvendo grande quantidade de arsênio. O arroz contém cerca de 10 vezes mais quantidade de arsênio do que outros grãos e outros cereais, justamente por causa desse quesito aí de crescer sobre a água. E em específico, o arroz integral tem uma quantidade maior ainda de arsênio do que o arroz branco. Então, todos vocês que adoram utilizar o arroz integral, e na verdade é interessante porque o arroz integral contém uma proporção muito maior de nutrientes, porque não é retirado aquela camada de farelo que existe depois da casca do arroz, vocês correm o risco de estar absorvendo muito mais arsênio do que quem utiliza o arroz branco. Claro, todos os dois tipos de arroz contém arsênio, tá? A diferença entre o arroz integral e o arroz branco é só a retirada dessa camada que se chama farelo, que fica entre a casca e entre o endosperma, que na verdade o endosperma é o amido do arroz. Existe um trabalho científico muito interessante da Universidade Sheffield nos Estados Unidos, demonstrando um passo a passo de como você remover cerca de 74% do arsênio que está no arroz. É um passo muito simples que eu vou descrever pra você agora, e se você quiser depois você pode dar uma olhada lá no site que apresenta o estudo, tá? Mas o passo é muito simples. Você vai lavar o arroz, colocar o arroz em uma panela com água fervendo, deixar isso lá por 5 minutos, desligar o fogo e jogar essa água fora, pra depois você continuar com o cozimento do arroz. Você viu que é muito simples, você coloca o arroz na água fervendo, deixa por 5 minutos, escorre a água e depois você continua com o processo de cozimento. E qual que é a quantidade de água que eu vou precisar colocar no arroz? Pra cada xícara de arroz você vai colocar 4 xícaras de água ferver, e depois que estiver fervendo você vai colocar o arroz dentro e depois derramar a água fora, como eu disse pra vocês. Quem utiliza o arroz integral, esse estudo também demonstra que você não perde os nutrientes presentes no arroz integral. Agora, o arroz branco, que é chamado de arroz polido, vocês sabem que é removido cerca de 90% a 95% dos nutrientes somente com a retirada da parte integral do arroz, que se chama farelo. Aí tem uma coisa muito interessante, que a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, ela colocou o arsênio no grupo 1 de causadores de câncer, ou seja, é bem perigoso. O arsênio, ele tem preferência pelo coração, pelos rins, pelo fígado e também pelos pulmões. Toxicação ou níveis elevados de arsênio no seu corpo pode desencadear várias doenças, inclusive o diabetes. Então é muito interessante você prestar atenção nisso que eu falei, pra você eliminar essa coisa aí que pode te deixar doente, tá? Produtos tóxicos, metais tóxicos, semimetais tóxicos, metais pesados, tudo isso é muito ruim para o nosso corpo. E você pode aprender como lidar com esses intrusos do nosso corpo. Dentro do curso de Naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, você vai aprender terapia ortomolecular. Dentro dessa disciplina você aprende sobre todos os metais tóxicos, metais pesados, você vai aprender também sobre vitaminas, minerais e suplementação que você pode usar para melhorar a sua saúde. Essa é uma das disciplinas, nós temos mais de 20 disciplinas dentro desse curso, tá? Esse curso tem uma duração de dois anos, o curso é totalmente online, você não precisa nem sair da sua casa, você não precisa enfrentar trânsito e nem chuva. E outra coisa muito interessante, as aulas são ao vivo, no momento que você está assistindo a aula, é o momento que está sendo transmitida a aula. Ou seja, você pode conversar em tempo real com o seu professor no momento que ele está transmitindo a aula. Também interagir com os seus colegas de classe virtual. Todos os professores mestres da Faculdade Indústria da Saúde Brasil têm uma longa data de experiências ministrando aulas dentro das suas disciplinas em específico. São professores que realmente colocam em prática aquilo que ensinam para você. Então você que sempre sonhou em se tornar um terapeuta naturopata, profissional da área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Não perca tempo, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, você pode passar uma mensagem no WhatsApp, fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e ele vai mostrar para você os passos que você deve fazer para você começar o seu curso. E daqui a dois anos você vai ter colocado aí no seu currículo acadêmico mais uma profissão, porque a naturopatia é uma profissão. Você vai receber o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural. Ter a sua clínica, ter a sua loja de produtos naturais, trabalhar para instituições de terceiros, instituições esportivas, spas, ser um palestrante, um coach na área da saúde natural. Não perca essa oportunidade, faça logo a sua matrícula e comece o quanto antes o seu curso.